Boa noite pessoal, estamos ao vivo, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos, você está assistindo a TV A Jogada e no papo de hoje sobre finanças pessoais, o assunto de hoje vai ser sobre identidade, ontem o papo foi sobre status e falando sobre status a gente falou sobre a ideia de que quando você demonstra, publica, torna público a sua competência através de um portfólio, um produto, alguma coisa nessa linha, você consegue impor um status, o status é o seu estado, o seu status quo é na verdade uma ideia que você passa a formar de você mesmo sobre quem você é e que você passa a projetar sobre os outros pessoas no mundo como uma ideia firme de quem você é, então aquela história do você sabe com quem você está falando, aquela política da pessoa usar o status, o cargo que a gente escuta sobre juiz, sobre todo tipo de autoridade pública se vale desse status para obter privilégios, então é porque elas confundem quem elas são com a posição delas e é isso que traz o tema de hoje, a identidade, porque o status ele muitas vezes passa a dizer quem você é, então ele passa a virar até um título antes do seu nome, doutor fulano de tal, ou juiz não sei o que, ou mesmo uma identidade que você passa a usar para definir quem você é, é, alguém te pergunta oi, quando quer saber sobre você e você já sai falando sobre o que você faz e sobre o seu trabalho mais do que de fato sobre quem você é, que é uma pergunta na verdade bem abstrata e até existencialista, mas é justamente sobre essa parte que eu acho mais interessante falar, sobre abstração do significado do seu, da sua identidade, do seu cargo, da sua profissão e como isso te liberta e te permite ser criativo em inovar, se reinventar, reestruturando sua ideia de você mesmo, da sua identidade, né, e bom, financeiramente falando sobre identidade, a gente pode falar no sentido jurídico, né, burocrático, identidade, o papelzinho que você leva na sua carteira, né, o documento que diz quem você é para o governo, né, então, isso, é, olhando superficialmente, ele é importante apenas para diferenciar, é, discriminar as pessoas que, às vezes, estão com o nome sujo no Serasa, esse tipo de coisa, então, essa pessoa, a identidade dela está num status, é, menos, menos status, digamos assim, uma pessoa que, é, não tem o nome sujo e que dentro dos bancos de dados, lá nos, nos bancos, ela, ela consta como uma boa cliente, ela tem um status e ela não para de receber ligação, gente querendo, é, vender serviços e tudo, porque esses dados, na verdade, eles são, é, negociados entre, entre essas instituições, né, e os bancos, na verdade, vendem os seus dados para empresas de telemarketing, então, é, elas vendem isso, porque você deve ter algum status. E, agora, trazendo um olhar, assim, um pouco além do financeiro para essa ideia de identidade, é, a gente entra na, na questão do próprio nome, reputação, que alguém pode, é, construir ao longo de uma trajetória, né, ao longo de uma obra, né, e isso, é, 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 um grande ativo, né, é, um grande, é, poder, e que acaba sendo incorporado, é, e acompanha o dono para onde ele vai, né, então, esse tipo de poder, ele é muito, é, intangível e, 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 e pouco estudado, pouco compreendido pelas teorias econômicas, é, de até pouco tempo atrás, que tinha um viés, assim, um olhar muito matemático, né, não, não contemplam, não contemplam ainda, não contemplavam ainda toda essa fenomenologia que as redes sociais, a internet tornou agora mais tangível, calculável, evidenciável sobre a economia do intangível, né, ou do capital simbólico que eu, que eu vivo falando, mas, é, a, a relação entre status e identidade, ela é, é, muito existencialista, como eu falei, então, assim, assim, por que que a gente vê pessoas que perseguem tão, é, assiduamente, o sonho de ter um carro importado, de ter um celular, é, chamativo, e, enfim, ostentar marcas e grifes caras, é, porque, é, existe uma, uma ideia subentendida de que aquelas marcas, aquelas, aqueles símbolos, dizem ao mundo quem ela é, né, elas dão consistência para aquela identidade, que, é, assim, pode, é, impor um status, né, e aí, é, você passa a, os caminhos se abrirem mais facilmente, se você tem status, né, as pessoas te respeitam mais, e, então, essas coisas todo mundo gosta, e, é, isso se compra com, é, marcas, se compra com, é, poder econômico, né, e, agora existe uma visão que vai além disso também, de, de, de identidade, que é, toda uma ideia de estéticas e referenciais de estilos, um, um outro tipo de, é, é, campo semântico e simbólico, com outros valores, né, e que também criam outras referências de status, então, assim, no meio cultural, no meio, é, científico, no meio tecnológico, no meio, no meio, por aí vai, cada um tem o seu próprio código de valores, né, do que que é positivo, do que que é um produto, né, o que que é um, algo feito de bom, é, e dentro dessas tribos, cada, cada, é, ambiente, formam, um, 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 uma hierarquia, um ranking, e, e, vários níveis de status, é, relacionados a, a, a qualidades diferentes, então, o que dá status num contexto, pode ser, é, inadequado em outro contexto, então, o cara, que é um, 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 um excelente tocador de violão, entre os amigos hippies, ele, é, entre os amigos playboys, ele, já não, não, pode não ter a mesma, mesmo status, né, e causar o mesmo impacto, é a mesma coisa, é, ao contrário também, o playboy, entre os hippies, pode não, é, receber aprovação, ou ter status, como, como, é, se ele tiver no contexto dele, então, é, essas, essas, essas ideias, elas, de, de, de valor, é, elas se intercruzam com a identidade, e nós habitamos esses dois mundos, né, o mundo que fala a, a, a língua do dinheiro, do número, e o mundo que fala a língua do símbolo, da estética, né, da arte, da beleza, então, é, 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 pelo, justamente, o intercruzamento entre essas, entre essas realidades, do nosso mundo, da experiência de cada um, que aquilo que tem de único e de melhor em cada pessoa, se revela, e passa a ter um espaço, e um valor, na economia, e na sociedade, pela sua singularidade, como assim, é, bom, uma das leis mais fundamentais da, da economia, é a lei da oferta e demanda, então, como cada pessoa tem uma identidade única, ela, também tem, é, ela é uma única, monopolista, das suas qualidades, né, ela, ninguém pode roubar a sua identidade por completo, ela pode roubar uma ideia, alguma coisa assim, mas roubar uma identidade é muito difícil, isso, então, é, é, a gente, a gente tem a, 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 a nossa identidade como esse patrimônio central que a gente cria e leva ao longo da vida toda, né, a nossa, é, reputação, e, e essa singularidade, é, ela é só nossa, e por ser só nossa, ela pode ter um alto valor na sociedade, por causa da escassez, porque só, só uma pessoa no mundo tem as qualidades que só ela tem, mas, para essa escassez ser reconhecida, ela precisa ser apresentada a uma demanda abundante, de alta escala, então, é, capitalizar, a sua identidade passa por aquele processo que nós falamos antes, as 10 mil horas de polimento, de aperfeiçoamento dos seus talentos, das suas habilidades, para que, é, isso se torne um, 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 um diferencial real, né, para que os valores do seu, do seu, do seu talento, da sua singularidade, sejam, é, sejam, é, sejam, é, sejam, é, revelados mais facilmente, é, para os olhos de quem vê, né, então, esse é o valor da identidade, esse é o valor de você ter autoconhecimento, é, sobre, sobre, sobre o que que tem valor e o que não tem valor para você, essa é a, é, a questão, assim, mais, é, filosófica que a, que a economia, é, nos obriga a, 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 questionar e viver o tempo todo, a cada situação que você compra ou vende ou fecha contratos, você precisa refletir o que que tem de valor de verdade para você, e isso é muito fácil de se esquecer, né, principalmente quando você vive a correria, é, às vezes a gente vende valores, é, que a gente acha que são os nossos principais valores, né, todo mundo vende seu tempo com a família para trabalhar e aí poder, né, pagar o aluguel e cuidar da família, mas quanto tempo você está disposto a vender, né, tudo que você vende, acaba encontrando um preço, e aquilo que você não topa vender, bom, é aí que você encontra os seus valores, aquilo que você não trocaria por nada, é aí que mora a sua verdadeira identidade, porque as outras identificações que a gente, é, costuma formar com, com esses objetos de valor, ou com esses títulos acadêmicos, ou artísticos, tudo isso também passa, tudo isso é passageiro, né, é, a única identidade, a única coisa permanente, de fato, na nossa história e na nossa vida e na vida de todo mundo, é a transformação, né, a gente só pode ser, no final das contas, é, esse, esse recipiente, esse objeto, esse, é, espelho, que reflete e se adapta a qualquer coisa e qualquer situação, essa é a identidade de verdade de todo mundo, né, a liberdade mais, mais profunda para ser tudo o que você, é, quiser e, enfim, puder, de fato, conquistar e manifestar, é, então, pessoal, esse é o papo de hoje, sobre identidade, é, então, o, o, o conselho é, é, se você, se você, se você, se você, já viu aquela, aquela ideia, fique rico ou morra tentando, é, a ideia, na verdade, deveria ser, faça seu nome ou morra tentando, é, e, amanhã, nos vemos aqui, no mesmo horário, é, confira o curso que está disponível, aí, no, na, na página do, do Face, e, um abraço, tchau, 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 t